Oi pessoal, eu sou a Branca Barros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tempo que nós temos disponibilizado para estar com o Senhor. A questão, aqui no caso, não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo que nós temos passado com Deus. É estarmos verdadeiramente com o Senhor, né, temos prazer na lei de Deus, em estudar a sua palavra, não por obrigação. Não é quando você senta, ah, vou estudar a palavra, deixa eu fazer a obrigação, ah, já li, pronto. Não, é você ler e falar, ah, agora eu vou ler a palavra de Deus, agora eu vou ler o Senhor. Essa é o seu, essa vontade que nós cristãos temos que ter. Se você ainda não tem, ore ao Senhor, peça pra Ele que todos aqueles que pedem com fé ao Senhor concedem discernimento, concede sabedoria. Então, pede ao Senhor a vontade para ler a palavra de Deus. E um tempo suficiente, né, o que seria um tempo suficiente? Um tempo suficiente é aquele que nos fortalece em Deus e nos aproxima dEle. Muitas vezes eu li a palavra de Deus e não, sabe quando, fica no automático. Não vira obrigação, mas vira algo automático, quase robótico, né, você pega ali, você lê, ah, deixa eu ler o comentário, amei, pronto. Pode ter lê no começo, você pode até orar no começo, você pode até orar no final, mas se você não estiver realmente ali, naquele momento com o Senhor, você vai acabar não tendo essa, essa fortaleza, né, de Deus, esse discernimento que o Senhor nos dá e nos aproximar realmente dEle. É como se você sentisse realmente a palavra de Deus, a presença de Deus em cada palavra que você lê. E isso é extremamente importante. E uma das coisas que mais nos distancia do Senhor é aquele negócio, né, você tá fazendo, você tá ali e fala, mas você tá pensando em outra coisa. São as preocupações. Daí a importância de nós realmente entregarmos nosso caminho ao Senhor, confiar nele, confiar que o Senhor vai fazer o mais na nossa vida. É tornar o tempo com o Senhor prioridade. Não é você deixar de estudar, deixar de trabalhar, mas é você separar realmente aquele tempo. Uma hora por dia eu vou estar lendo a palavra de Deus. Que hora? A melhor hora pra você. Qual é a melhor hora pra mim? Aquela hora que você realmente consegue se concentrar na palavra, o mais silencioso na sua casa, por exemplo. É o tempo em que nós estamos mais dispostos, é o momento em que nós estamos mais, digamos assim, mais acordados realmente, né. Aquele momento que você não sente sono, biologicamente falando. Algumas pessoas sentem mais sono de manhã, outras sentem mais sono à noite. Então, mais sono, outras sentem mais sono à noite. Então você fazer esse balanço pra descobrir qual horário é o melhor pra você estar falando, estar lendo e aprendendo da palavra de Deus. E é organizar o tempo. Isso é imprescindível. Organizar o tempo e fazer, por exemplo, é acordar 30 minutos ou uma hora mais cedo, mas é o suficiente pra você estar com o Senhor. Desde que esse tempo seja usado com muita sabedoria e com qualidade, esse tempo vai passar a ser o dia inteiro. O dia inteiro você vai estar meditando. Eu gosto, por exemplo, de ler de manhã. De manhã à tarde e às vezes um pouco de noite. Então você para 30 minutos de manhã, 30 minutos depois do almoço e 30 minutos, assim, lá pelas 7, 8 horas da noite. É muito bom porque você tem a presença com o Senhor durante todo o dia. Você tá meditando, você tá ali, meditando realmente na palavra de Deus e guardando no seu coração, que é isso que é o mais importante. E lembrar que somos nós que precisamos do Senhor. Então não é Deus que precisa da nossa presença. Nós que precisamos da presença dEle. Nós que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. A dedicação do cristão para com Deus, ela revela realmente onde está o nosso coração. Porque se nós não nos dedicamos àquele que é o autor da vida, àquele que comanda, àquele que determina realmente todos os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, ele que criou o universo, como nós podemos nos dedicar ao nosso trabalho, ou no caso, às vezes, à criação dos filhos. Então é importante nós nos dedicarmos ao Senhor, porque isso revela também o nosso cuidado com as demais coisas. Afinal de contas, tudo o que nós fazemos é para o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar conhecer o Senhor. Esse vídeo, ele se refere a um vídeo que nós estaremos postando na quinta-feira, do vídeo Braços de Amor, da Isadora Pompeu, que fala justamente disso, de nós aproveitarmos o tempo com o Senhor. Porque o tempo que nós temos com o Senhor não é um tempo perdido, é um tempo ganho. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa ter mais tempo com o Senhor. Não esqueça de clicar em gostei e de compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigada por ter assistido e que o Senhor te abençoe grandemente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL